Quer comprar um semi novo impecável? Olha, pode te falar que só tem carro selecionado aqui no pátio da Ponto Car. Semi novos impecáveis pra você comprar, com facilidade de negociação e uma grande variedade no pátio. Que tal? Tem Peugeot 207 1.4 Flex, modelo Presence 2009, baixa quilometragem, o carro tá especial, hein? De R$ 32,800 por apenas R$ 30.500. E olha, vale a pena vir conferir de pertinho, eles aceitam o seu semi novo na troca, garantem uma boa avaliação, então não perca. Corsa, modelo Max 1.4 Flex, ano 2008, só R$ 25,700, lembrando que tem facilidade pra você que vai financiar. E tem ainda a Astra, esse é o modelo Elite top de linha, câmbio mecânico, ano 2005, de R$ 31,800 por apenas R$ 29,500. Não esqueça que tem muito mais aqui no pátio da Marechal Floriano Peixoto, 1791, telefone é o 3023 4002 e o pátio tá cheio de ofertas esperando você. Corre!